O nosso Podmara de hoje, vamos ter um casal como convidado, isso mesmo, mas antes eu quero agradecer a cada um dos mais de 100 mil inscritos, muito obrigada pela plaquinha oficial, quero agradecer aos meus amados seguidores de todas as minhas redes sociais que graças ao bom Deus, são todos verdadeiros, nenhum comprado da Arábia Saudita, tem essa diferença nesse mundo que dizem que é sem dono, mundo da internet, negativo operante, você que está ligado aí na internet, você sabe quando é que é verdadeiro e quando é o quê? Quando é fake, graças a Deus, entre o meu Instagram, meu Facebook, Twitter, todas as redes sociais, os mais de 3 milhões de seguidores são todos ó, uhul, verdadeiros, que tem cara, não fica usando assim, sabe? Ai, só um gatinho, só um cachorrinho, nada contra, pelo contrário, eu sigo um monte de perfis assim, oficiais, inclusive o meu cachorrinho, o Aleluia, tem o perfil dele, mas nada de acreditar aí nessa história, ah, porque a rede social tal, tem não sei quantos milhões, vai lá, porque a internet não é o futuro, a internet é o presente, e eu mara maravilha com mais de 30 anos de carreira, estou aqui fazendo podcast, me sentindo assim, renovada, muito feliz mesmo, porque aqui eu posso conversar com pessoas que são protagonistas da vida, da história delas, às vezes a pessoa fala assim, ah, entrevista o artista tal, o MC tal, e de repente você que está aí do outro lado, sua história é brilhante, tanto quanto a história de qualquer celebridade, de qualquer influencer digital, e eu quero falar justamente com você, se você quer vir aqui no meu podcast, entre em contato com a nossa equipe, no meu Instagram, tem lá no perfil os contatos do Samuel, da Paula Santana, da Paula Pestana, da Séria, da nossa turma, e a gente vai ter o maior prazer de estar conversando, ou te ouvindo, como é que foi, quando você caiu, quando você levantou, e hoje a história é uma história muito interessante, uma história com um casal, já chama aí o seu parceiro, sua parceira, que você vai gostar, tá bom? Vamos lá, gente, sem perca de tempo, olha, começa assim, no ano de 2008, ele viu sua loja de veículos via falência, você já passou por situações assim, tipo, caiu, e aí, você deu a volta por cima? Porque ele deu a volta por cima, por isso fica aqui. Na ocasião dessa crise, ele, o empresário, teve que trabalhar em dois empregos, um em um escritório de contabilidade, durante o dia ele ralava, 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 e à noite, incansavelmente, como motoboy, entregando lanches. Você já se viu também numa situação semelhante? Pois é, você vai gostar desse podcast. Em 2010, ele conheceu a sua amada Thalita Rossoni, sua parceira, sua esposa hoje, onde aí ele deu uma reviravolta, tá? Um novo rumo, não só no seu negócio profissional, mas como na sua vida. Aí vem um detalhe, uma curiosidade do casal. De um sofá, com mau cheiro, que ele e a esposa ganharam, de um familiar, eita, veio assim, o que é isso? Por que a gente ganhou esse sofá assim? E nessa situação, por incrível que pareça, eles tiveram uma ideia que hoje é um grande sucesso. Com vocês, o casal CEO da empresa Sofá Clean, que prazer receber vocês. Thalita, Vinícius, sejam bem-vindos. E aí, vocês vieram de onde? Vitória. Vitória, Espírito Santo. É, vocês são de lá? Somos, estamos capixaba. Capixaba da Nata, mas estamos aqui sempre presentes em São Paulo também. Terra linda, né? Terra, que é maravilhoso demais, gastronomia, uma cidade desenvolvida. Tem Vila Velha lá também, não tem? Vila Velha, um dos pontos turísticos mais atraentes. Terra da cantora gospel, Lauriette. Lauriette, tem várias. Lauriette, lá é uma ilha, né? A história é bem pequenininha. Também do Magno Malta. Magno Malta, sim. Não, agora tem Brasília agora. Agora é. Ele é baiano, sabe que ele nasceu na minha cidade? É, Deus. No mesmo lugarzinho desse mundo, meu Deus. Por isso que ele é retado, então. Ele é retado. É, Vinícius. Então, Vinícius, me conta assim, como é que foi sua vida, sua infância, sua família? Para, minha infância, graças a Deus, meus pais nunca faltaram nada. Ao contrário, sempre me deram suporte. Tive uma das melhores escolas. Fui criado dentro da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Evangelica, entendeu? E, em um certo momento, tive que, claro, sair de casa, né? Como todo bom filho. O dia que eu saí de casa, minha mãe, me disse, vai com Deus, mas volta sempre aqui, né? Volta sempre, isso aí. Com quantos anos você saiu de casa mesmo? 23 anos. Aí você... Estudou. Estudei, ó, eu só cortando. Tenho só a sétima série. Tentei estudar, batava aula, não gostava de estudar de jeito nenhum. Para mim, ir para a escola, era igual... A escola foi a vida. Foi a vida, Ana. Foi a vida. E trabalhando também. Meus pais me deram as melhores escolas. Tentou me dar as melhores escolas, mas eu nunca dei valor. Porque nossos pais, normalmente, eles costumam querer colocar nós no caminho que eles querem, né? Ah, você vai ser o médico, você vai ser o engenheiro. Não, eu bati o pé, eu fui mal criado. Quem escolheu a minha profissão fui eu. Isso, é. Empreendedor. Empreendedor. Isso já com uns 20 e poucos anos. Os 23 por 25 anos ali eu já estava começando a empreender. E aí, qual foi o seu primeiro empreendimento? Foi uma loja de veículos com meu pai. Juntamente com ele. Ele começou o projeto comigo e eu dei continuidade nessa loja de veículos usados, seminovos, né? Isso. Aí veio a falência, é isso? Veio. Aquela crise de 2006, né? E a minha imaturidade ali. O primeiro... Foi o primeiro negócio. Juntou a crise. Infelizmente, o negócio... Fechou mesmo. Fechou. Acabou, Mara. Foi pro povo. Junto com o seu pai. Meu pai já tinha saído, se retirado já, porque ele já tinha... Ele já estava aposentado, né? Eu tentei trocar o negócio sozinho. Até com ele, estava tudo certo. Mas quando eu assumi... Eita, quando o pai colocou a mão, assim, segura o volante agora. Quando ele soltou a mão, segura o volante. Aí você perdeu a direção. Perdeu a direção. Pura imaturidade, aquela crise de 2006 para 2007. Mas sabia que eu acho muito bacana a pessoa reconhecer as suas imaturidades. A gente só cresce, né? Quando a gente reconhece aonde errou, pra não errar mais. Pra não errar mais. Mas os melhores empreendedores são aqueles que quebra e volta. Empreendedor, ele vai e volta. Ele pega a dor e vai lá e marreta ele. E não aceita, né? E vai pra Vitória. E vocês se conheceram em que situação? Foi até engraçado, Mara. Foi numa sala de bate-papo. Eu não sei se você lembra daquela época. Chat do Terra, uou. Menina, eu nunca frequentei isso. Não, não. Foi um chat evangélico. Ah, é? Me conta isso. Isso não estava na pauta, viu, paixão? Tá vendo? Ai, e aí, como é que foi, Thalita? Ah, a gente entrou, né? Lá você colocava um nome fake e a gente começou a conversar. Aí, dali, a gente foi pro famoso MSN, na época. Aí, dali, a gente começou a trocar fotos, a conversar. Mas você mandava fotos sem ser sua ou verdadeira? Minha mesmo. Ah, então não era... Não, e detalhe, ele só pedia a minha, né? A dele era só do rosto. Você apaixonou logo. Ah, gamou. Gamou. Ah, e esse namoro virtual, que graças a Deus deu certo, que a gente vê que tem situações que não são tão felizes. Foi um milagre. Foi um milagre. Sim, eu marquei dele lá na minha casa, na frente da minha casa. Coragem dela. Foi lá, chegou. Durou quanto tempo esse namoro virtual? Ah, eu acho que foi... Umas duas semanas? Era muito apressada, Mara. Queria me encontrar logo. É. Convencido, né? E aí, mas que foi que você tinha esse tempinho, assim, na internet? Porque você trabalhava como motoboy também, à noite? Ah, pra namorar, a gente não... Quando você saiu da empresa lá, dos veículos... Sim, trabalhava direto, mas pra poder namorar, pra paquerar, Mara, a gente dá um tempo pra tudo. A gente tem hora. Sim, tem hora, a gente acha. Intervalo pro outro. Intervalo pro outro, vai atender o cliente, pega a moto, para no cliente, vai lá, responde e vai indo. E aí, quando vocês se conheceram, já amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Aí acabou. Aí de lá pra cá, foram... De lá pra cá, muito amor. Mudou sua vida. Mudou. Uma mulher... Por isso que a mulher, né? É a mulher que faz o homem. É verdade. Eles falam que o homem é a cabeça e a mulher é a causa, mas não é não. Não, a mulher é o pescoço. É o pescoço, né? Guia... Guia... Guia pra cima. Para de olhar pra baixo. Aham. E... E vocês estão juntos há quanto tempo? Já tenho. Ó... Onze. Onze. Sério? Casadas, né? Casadas. Amor à namoro. Amor à namoro, quase 13 anos. É. Total. E você não viu dificuldade, né? Você enfrentava chuva, sol... Sol. E eu imagino como é que ficou a relação com seu pai. Sim. E pra dar a volta por cima. Foi difícil, Mara. Foi muito difícil. É... Tive que enfrentar quase uma transição. Saí de empresário, fui pra motoboy. Foram quase, ali... Três anos ali em cima de uma moto o dia inteiro. Uhum. Trânsito. Aí à noite eu tinha que chegar em casa, me arrumar pra poder, à noite, trabalhar uma franquia de comida. Pra entregar lanche até uma hora da manhã. Chegava em casa já uma e meia. Já pra poder... No outro dia tá na contabilidade, sete e meia da manhã, pra fazer aquele... Antes da gente entrar no Clean Sofá, né? Sofá Clean. Sofá Clean. Clean Sofá, Sofá Clean. Vocês se conheceram e aí vocês fizeram outros investimentos, outros trabalhos, é isso? Sim. Bem formal, sim. É, porque na época eu trabalhava num escritório de contabilidade. Também, coincidentemente. Fazia ciências contábeis, faculdade. Só que aí a gente começou a conversar e querendo casar. Então, pra gente... Já rápido? Sim. Já pra casar a gente tem que aumentar o faturamento. Gente, eu pensei que só eu que era apressada. Não. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar. E o engraçado é que eu comecei a vender caldos. A minha sogra fazia, eu vendia no escritório, na faculdade. Poupa de frutas, biscoito, porta a porta, bombom. De um casal guerreiro, né? Sim. Trabalhava de motoboy à noite. Aí ela também já se virava no espirito. Ele me deu uma moto, aí eu saia com a motinha bis, porta a porta, entregava, voltava. Com baú? Aquela loucura. Ela com baú. Com baú lotado. Agora hoje a galera vê assim, né? A estrutura que vocês têm e fala... Foi sorte. Foi sorte, caiu do céu. Sim. E aí me conta, como é que foram esses primeiros passos juntos? Primeiro ver o amor. Sim. Sim. Aí em um ano vocês já estavam super firme. Sim. O namoro virtual vingou. Vingou. Vingou, rápido. Foi fake. Não. Foi verdadeiro. Vingou. Estou casada há mais de 10 anos. E as dificuldades, assim, até... Como é que foi essa história do sofá, afinal de contas? Vou deixar pra ela contar. Tá bom. É porque foi assim, difícil, né? Era um momento meio difícil, então a gente não tinha tanto dinheiro assim, então a gente comprou o básico. Vocês se casaram e foi um presente de... Foi, porque a gente não tinha sofá, a gente não tinha onde sentar. Aí minha irmã falou, Thalita, eu ganhei da minha patroa um sofá, você quer? Então não foi da sua irmã, foi da patroa da sua irmã. Foi. Deu pra ela... Porque não pode ter confusão com o cunhado. Sim. E isso, pelo amor de Deus, a pior coisa é confusão com o sogro e com o cunhado. Não pode. E com o cunhado, não pode. Foi a patroa da sua irmã. Isso. Deu pra ela o sofá. Deu pra ela o sofá e ela vendo eu naquela situação que eu estava sem sofá, nenhum lugar pra sentar. Falta aí, você não quer esse sofá, não? Aí eu falei com o Vinícius e ele falou, ah, então vamos pegar. Aí quando o sofá chegou lá em casa... Meu Deus. Ele transbordou um odor. Que coro era o sofá. Ele era um bege, né? Um bege. Um odor. Aquele tecido chenine bem antigo da vovó. É, mas era um cheirinho assim de só de velho, tinha cheirinho de xixi de caldo, cachorro. Tudo, tudo. Suor. Meu Deus. Aham. E aquele cheiro exalou na nossa casa. E a gente ficou muito preocupado. O que a gente vai fazer agora? E naquela época não tinha essa coisa de lavar sofá. Não era tão divulgado como é hoje. Naquela época não tinha. Então a gente, sem saber, fomos pesquisando. A irmã dele indicou uma empresa. E a gente, ah, vamos mandar lavar. E na época, eu até lembro, até hoje, foi 120 reais que a gente pagou. Aí a mulher chegou lá, Mara. A mulher chegou de ônibus, com uma mochila. A prestadora de serviço. A prestadora de serviço. Chegou de ônibus. Você lembra do nome dela? Não. Não lembro do nome. E aí? Chegou com uma mochila nas costas. É. Com um aspiradorzinho. Tudo assim, bem básico. Bem básico. Aí nisso, a gente ficou ali, acompanhando o tempo todo ela limpar. Porque foi uma novidade. A gente nunca tinha visto alguém limpar um sofá. Então a gente acompanhou o processo inteiro. E Vinícius, sempre curioso, né Vinícius? Indagando, perguntando uma ela quantos que ela fazia por dia. Curioso. Ela falou que fazia três, Mara, por dia. Três sofás, limpeza. Imagina, há quase 14 anos atrás, 120 reais. 360. 360 reais. Ao dia, 360 reais, há quase 14 anos atrás. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu... 10, 10, 3600. Sim. Aí eu vi um negócio à frente. Você vê que visão? Sim. Eu falei, não, eu tenho que transformar isso em um negócio. Falei, caramba, ela é de ônibus. Bendita patroa da minha cunhada. Glória. Glória. Veio do céu. Caiu do céu. Deus é bom demais. Aí nisso, Mara, ele começou a pesquisar tudinho, aonde tinha. Aí veio... Se especializar. Se especializar, o treinamento. Isso, um curso. Chega a ser um curso? Um curso. E era até em Brasília que ele achou o curso, né? Que fazia esse tipo de treinamento. Na época era o quê? 900 e pouco? Mil reais? Era 900 reais. A gente não tinha um real. Não era uma... Ióquia não era uma especialização, não. Era uma empresa que eu achei lá em Brasília, que era um autônomo. E ele me ofereceu esse conhecimento de forma informal. 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 E eu decidi, não, eu vou embora. E hoje no mercado, porque a gente conta a história não seguindo-se muito cronologicamente. Sim. Existem muitas empresas nesse segmento de limpeza de sofá. Tem, tem, tem. Muita. Porque antes o pessoal trocava muito, né? Fazia aquela limpeza. Sim. Amador. A cada dez anos, cinco anos. E olha lá. E olha lá. E olha lá. Descartava, comprava outro, ou botava muita manta. Eu digo isso que lá em casa, graças a Deus, agora tá sendo muito bem assistido, né? Com o sofá clean. Mas eu tenho por volta de quatro, cinco sofás. Meu Deus. Então, eu tenho as minhas colaboradoras e eu tenho um gato, tenho um cachorro, tenho um filho que risca e tudo mais. Não tem jeito. Então, não dá. Entendeu? E não dá pra ficar trocando a capa. Trocando direto. E a capa. A capa. Ah, troca a capa dos sofás. Porque também tem esse segmento, né? Sim, sim. Ou troca um sofá novo a cada, sabe? Dois, três anos, não tem como. Não tem como. Hoje tem a facilidade, o segmento, o mercado oferece esse tipo de trabalho profissional. O profissional vai na sua casa, limpa o seu estofado, com os maquinários apropriados, com uma hora, uma hora e meia, um sofá. E se fizer de manhã e de tarde, já tá prontinho pra ser usado. E menino, como sai sujeira, né? Sai, meu Deus do céu. Não, quando a gente vê tem aquele líquido preto e cartido. É porque a gente se preocupa muito esteticamente. Se esteticamente não tá atrapalhando, não tá incomodando, a gente deixa quietinho. Mas muitas vezes tá sujo. Tá sujo? Muita não. A maioria das vezes tá sujo. Uau. E vocês têm sido uma referência, vocês têm se destacado nesse serviço que vocês fazem, entendeu? De forma extraordinária. Então, vocês estão lá no Espírito Santo, atendem aqui na região de São Paulo também. Os diferenciais pra concorrência que, de repente, vocês oferecem pro público? Nós oferecemos muito. Desde o primeiro atendimento, Mara, nossa equipe tem uma hospitalidade sensacional. Explicamos detalhadamente cada processo, passo a passo, quando o nosso técnico, nossa equipe operacional, quando chega na casa do cliente, explica o serviço que vai ser feito ali de forma detalhada. Antes de começar o processo, isolamos o local de forma bem profissional, temos um cuidado excepcional com os móveis do cliente. É usado de todos os tipos de EPIs da nossa equipe, como touca, propé, luva, lona pra proteger o chão do cliente. Muitos clientes nossos têm chão de madeira, laminado, tem porcelanato. E a gente fazendo todo o isolamento do local. E hoje a Sofá Clean tem quantos anos no mercado? Quase 14, né? De 13 pra 14 anos. 13 pra 14 anos. Isso. Ah, sim. Sem dúvida, a empresa é um sucesso. Graças a Deus. Depois dessa história toda que a gente contou um pouquinho, né? Que é a história de vocês. Dá pra escrever um livro? Dá. Vamos combinar? Pior que dá. Se começar lá de trás, dá. Depois a gente vai lançar os melhores episódios em livro, tá? Do nosso Podmara. O nosso Podmara é um sucesso. Você tá gostando dessa conversa? Você viu? O cara foi no negócio com o pai, o pai falou, segura o volante você sozinho. O cara não segurou, faliu. Quem nunca, o vencedor é isso, tem que vir a dor e vencer. Deu a volta por cima, se esforçou, conheceu uma mulher sábia. E que também falou, ó, vamos juntos, só no amor e na dor. Acreditaram e há 14 anos tem uma empresa que é referência no segmento de limpeza de sofás, tá? E aí, eu quero assim, uma pergunta que me veio na cabeça. Sim. Alguma situação inusitada? Tipo, foi limpar um sofá e aconteceu algo assim, tipo, aí um funcionário, se eu liga, se eu vi nisso, está acontecendo isso, isso, isso. Conta alguma coisa assim pra gente. Conta do Murano. Do Murano, né? Conta o Murano. Já que você lembrou do Murano, conta você. Não, deixa ela contar, ela lembrou, né? O que acontece, o técnico estava lá realizando o serviço, né? E sem querer, ele esbarra no Murano. Num vaso de Murano. Num vaso de Murano. Meu Deus do céu. Isso foi uns 6, 7 anos atrás, imagina. E ele ligou desesperado, chorando pra gente. E a gente entrou em contato com a cliente, com toda a calma, toda a classe, conversamos que a gente ia resolver, pedimos a loja que ela comprou, porque ela escolheu a loja, né? Foi uma coisa assim, encomendada, não foi uma coisa comprada aleatória. Tinha um valor sentimental. É, aí a gente foi lá na loja no mesmo dia, eu acho que menos de duas horas eu já estava entregue pra cliente. Mas cheguei lá na loja achando, é um vaso de Murano? Pra mim, Murano era qualquer vaso. Mil reais? Mil reais. Mara, meu Deus do céu. Quando cheguei lá, o vaso de Murano da mulher era quase 5 mil reais. Imagineu, há 5, 6 anos atrás, ainda estava batalhando, a empresa crescendo. E o funcionário, tadinho do funcionário. Tá até hoje com esse Murano todo coladinho. Coladinho na casa dele. E tá com vocês. É um colaborador de vocês. Um colaborador especial. O funcionário é o colaborador mais antigo da sua faculdade. Como é o nome dele? Afrânio. Afrânio, um beijo, seu Afrânio. Manda uma foto desse Murano pra mim, meu Deus do céu. Você vê como é a diferença, o atendimento com o colaborador, que esse já é outro, é mas tá pra fora. E com o cliente. Sim. Entendeu? E se esse cliente é ajuizado, tem vocês pra vida toda, é claro. Pra gente tá se manter no mercado hoje, Mara, tem que ter esse retorno, entendeu? Porque fatalidades acontecem, né? Na casa do cliente. E se tem, a sofáclinha, ela resolve. Ela resolve. No imediato. E a imagem de vocês, o trabalho de vocês, com excelência. Quem é esse garoto propaganda? Apareceu agora essa rainha aqui? Essa mulher sábia. Ai, amei o look, né? Obrigada. E o sofá também. O sofá azul. E olha só, Mara, a gente lavou o sofá por vários anos, tá? Eu e ele. Vocês mesmos lavamos. Nós mesmos. Hoje vocês têm muitos colaboradores. Tem, tem uma equipe grande hoje. Uau. Mas eu e ela lavava o sofá, eu e ela na rua. Ficamos nessa pegada de uns quatro anos, eu e ela. Pra saber mandar, tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Hoje, ninguém me passa a perna, não. A minha equipe não me passa a perna, não. Apesar que eu tenho uma equipe muito enxuta, muito confiável. Mas no começo... Vamos prestigiar, né? Claro. É falando de alguns colaboradores que são de confiança. Já estão desde o começo da história. Além do Afrânio, né? Tem o Afrânio, tem o Marcos, tem o Jossélio. Tem a Flaviane. Tem o Léo. Léo, Flaviane. Sim, tem vários colaboradores que estão conosco há vários anos, entendeu? E faz parte do nosso sucesso. Aqui você... Aí é a nossa empresa, tá, Romara? A gente não recebe cliente porque o nosso atendimento é externo. Mas quem quiser ir tomar um caputino, um vinho com a gente... Ai, que legal! A empresa, ela tem estrutura pra receber qualquer cliente. É um local bem aconchegante. A Bíblia de Vendas. A Bíblia de Vendas. Quem é esse livro? Meu... Eita! Seu? Meu... Você escreveu? Não. Eu não sou autor, não. O livro é meu. Sim, mas você podia escrever. Porque eu não sei porque tá vindo toda hora que é na minha... Vocês têm que colocar no papel. Têm que colocar no papel. Já falaram, já. Você não é a primeira, não. Mas quem é esse livro, a Bíblia? Quem escreveu? Não sei. Só sei que a história... O livro, o conteúdo, ele é muito bem. Muito bom. A Bíblia de Vendas. A Bíblia de Vendas. Ele é tópico. Ali, ó. Jeffrey... 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 Fala aí, Marão. Legal. Isso, que legal. É muito bom. Eu gosto de ler. Os 10 mandamentos de sucesso de vendas. Isso. E o empresário ali... Tem que sempre atualizar e lendo. Lendo, buscando conhecimento. E outra, contar uma curiosidade pra você, Mara. A gente é muito, em relação à limpeza, assim, muito acima, assim. Britânico. É. Tanto que os funcionários, eles têm que tomar banho na hora do almoço pra atender as agendas da tarde. A gente exige? A empresa exige, sim. Pra chegar com cheirinho de comida. Sim, isso mesmo. Não, não é. O que acontece? Ele fez um trabalho de manhã. Ele... Quirando ou não, ele já... Suou. Suou. Ai, para pra comer. Lá na empresa tem um horário de almoço, tem ali um tempo que dá pra ele fazer, tem uma estrutura. E ele recebe toda a estrutura pra poder... O pessoal tá vendo o tempo durante o nosso bate-papo, que tá muito gostoso, você pode estar curtindo ainda, tem mais curiosidade. Você vê? Ganhou de presente de casamento um sofá que veio com cheiro, um odor, assim. E de repente falou, vamos pedir pra alguém vir limpar? Liga aí. Foi uma pessoa de forma amadora. E daí, eles falaram, vamos profissionalizar essa ideia? E hoje são referência nesse segmento de limpeza, sofá clean, tá? E a imagem de vocês também na internet, durante toda a nossa conversa, a nossa Paulinha Santana vai colocar aqui as redes sociais de vocês. É uma imagem muito bacana, muito positiva, o pessoal pode estar seguindo aí nas redes sociais, e que vocês estão, né, levando o que vocês fazem de verdade, sem, como assim, sem maquiar. Sem maquiar. A gente tenta fazer um trabalho bem humanizado, entendeu? Nas redes sociais, pro cliente ver ali, se encantar, porque a nossa intenção não é só vender serviço, né? Não é só vender uma limpeza de sofá, é levar segurança, hospitalidade, excelência, levar realmente resultado pros nossos clientes. Vocês formam um casal muito bonito. Obrigada. Muito bonito mesmo. E vamos dizer, o sofá é um lugar bom, né? Pra carimbar o amor, né? Sim. Tá vindo aí dia dos namorados, né? Opa! Você sabe que os melhores momentos nossos é no sofá? Olha. Final de semana. E outra, você sabe que todo mundo tem um lugar preferido no sofá, um lado? Ah, é? Qual é o seu? O meu é no meio, onde eu estico a minha... Pode ser lembrar, onde você sempre senta. Eu já me vejo na minha mente, onde é. Talvez, nem você sabia disso. Olha, eu e ele temos o lado preferido do sofá e da cama. Aí ninguém senta no lado um do outro. Olha, curiosidade. Quando eu chego na casa, quando eu chegava, hoje eu fico mais nos bastidores, mas quando eu chegava pra atender um cliente, eu apontava, quem senta aqui é teu marido desse lado. Como? Aí... Acessibilidade. Sim. Ser pro lado do marido do homem é o lugar que tá mais sofrido. É o lugar mais sujo. É o lugar que tá mais... Sim. Deita ali sem camisa. Aí transmite o suor, né, pá? Transmite o suor. Quando tem criança, aí pega o lapisinho de couro. Passa no sofá, risca. Os filhos pet. Os filhos pet. Que faz dadar. Isso. Aí quando come o tal do chocolate, né? Sim. Ou então uma festinha, né, Mara? Você bebe um pouquinho. Derrama, uma bebidinha. A mulher que gosta de deitar depois, de encostar com o cabelo, com o creme. Molhar. Molhado. Eu falo, você gosta de sentar... E outra coisa, né, as colaboradoras do lar podem dar conta de tudo, né? Não. Não tem como. Não tem. Não, não tem como. Poxa vida. Tem que limpar, lavar, passar, cozinhar... É difícil, é impossível de uma colaboradora dar conta de tudo. Olha que maravilha. Isso. Tem que ter um apoio externo. E o sofá, claro, ele dá mais trabalho, não dá, Thalita? O meu é creme. Eu tenho um sofá creme, tenho um sofá amarelo, eu tenho um sofá roxo. E com certeza é linho, né? O roxo é a sua cara. É. O roxo, a minha cara é mesmo. Você sabe que a minha cor é roxa. Colorida. O amarelo. Amarelo. O roxo. O linho, com certeza é linho o seu tecido, né? Porque é um material mais sofisticado, mais gostoso, lindo. E ele acaba tendo que ter atenção maior, tá? Então, o cuidado em seis, em seis meses é a indicação que a gente passa. E olhando assim, pro começo de tudo, analisando as dificuldades, qual é o sentimento que vem assim em vocês sobre hoje ter essa superestrutura, atendendo bem aos clientes, se tratando com excelência, os colaboradores, que eu acho que toda empresa de sucesso, eles colocam os colaboradores com esse afeto que vocês colocaram. Como é que você vê assim hoje o sentimento que vem? Primeiro pensamento na cabeça de vocês. Mara, a primeira coisa é gratidão, porque chegar até onde nós chegamos, eu e ela, não foi fácil. Não foi fácil. Até hoje não é fácil, entendeu? Ai, que lindo. Vocês são lindos mesmo. Foi com muita permissão de Deus. Sempre Deus na frente de tudo. Tanto que pra vir pra cá a gente colocou Deus. Até pra quem tá aqui hoje, é a vontade de Deus. Falei, é um momento que nós viemos pra vários projetos em São Paulo. Somos de Vitória, né? Temos empresas de Vitória aqui em São Paulo. Vocês se desdobram, né? Desdobram, não para. Às vezes vão pra Campinas. Pra São Paulo, Capitão e Vitória. Mas não é fácil a nossa vida. É pra lá, pra cá, tudo nós colocamos, analisamos. E hoje é referência. Nível nacional. E detalhe, nós damos treinamento também, mentoria. Fala sobre esse treinamento, era isso que eu ia perguntar. Exatamente. Porque quando a gente cresce, a gente gosta de ser exemplo pra que outras pessoas se inspirem. Sim. Como é que acontece esse treinamento? É online também? Não, presencial lá na Sofá Clean. Eu já dei muitos treinamentos práticos pra quem tem montagem de empresa. Tanto lá em Vitória? Vitória. Vitória. Quanto em Campinas também vocês dão? Não, só em Vitória só. Porque minha base é em Vitória. Certo. E no Brasil, as principais capitais hoje, as maiores empresas, graças a Deus, eu posso falar isso hoje, vieram da Sofá Clean, pegaram treinamento, que hoje são grandes amigos meus. Manaus tem empresa, no Rio de Janeiro tem, Belém do Pará, São Paulo, Belo Horizonte, entendeu? As maiores empresas hoje, veio da Sofá Clean. Quanto tempo dura o treinamento que você faz, Vinícius? Sete dias. Mas, pra depois o profissional ficar bom mesmo, é o dia-a-dia mesmo. Mas, é o doutor de suporte, ele no WhatsApp, conversando. Ah, isso. Não, claro. É um negócio muito profissional. Olha aqui, não deixa mentir. Olha lá, toda foto, ele tá falando no celular, ele tá no celular. Não, não para não. Não para não. O WhatsApp, o dia inteiro, conversa. E nós que somos empreendedores, as pessoas acham que nossa vida acaba às 18 horas. Mara, depois de 18 horas, é o horário que a gente mesmo trabalha. Então, por exemplo, eu imagino que grandes empresas, né? Então, tem muito mais sofás. Então, tem situações que vocês atendem cliente que tem 30 sofás na empresa, né? Desde a recepção, tal, as outras salas. Residência mesmo. Tem ambientes aí de residência que tem 4, 5 ambientes. A gente, a nossa equipe, ele faz, fica ali o dia todo limpando o sofá. O dia todo numa residência. Fora as empresas que nós atendemos. E nas empresas também. Nas empresas, auditório, carpete. Ah, tem tapete. Tapete também. Temos uma lavanderia industrial. De tapete. Vocês têm, assim, por exemplo, pelo menos um ou dois nomes de empresas que vocês atendem que tem uma demanda muito grande do serviço de vocês? Tem. Tem a Forteleve, que a gente atende lá em Vitória. A Forteleve. Fica onde? Lá em Vitória? Vitória. A Forteleve é a capixaba, né? A Forteleve é a caixa d'água. Fabricante de caixa d'água. Uau, já é um cliente que demanda muito serviço. Bancos, nós trabalhamos com o Cicobi, trabalhamos com o Santander. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Trabalhamos com várias empresas. Você vê que humildade, gente? Vamos curtir. Vamos dar like. Vamos compartilhar. Vamos. Claro, né? O cara veio aqui e expôs a vida dele. Ela também. Entendeu? Estava ali na contabilidade. Saiu da zona de conforto. Falou, olha, eu vou junto. Esse é o cara da minha vida. Tirei ela da faculdade, que ela estava fazendo faculdade de contabilidade. Tranquei. Tranca sua faculdade e vamos empreender. Eu parei na sétima série. Pois é. Isso não é desmérito, não. Outro dia, porque eu vi até que a Glória Pires, sabe? Sim. Eu gosto muito. Eu amo a Glória Pires. Eu só vi a Glória Pires uma vez em uma situação muito engraçada. Vou até abrir um parênteses aqui e tal. Que tinha um amigo meu da Bahia, que hoje, inclusive, já é falecido. E ele falava assim, meu sonho é conhecer a Glória Pires. Falei, mas olha, eu não transito muito na Globo. Meu nicho é SBT, é música. Ela é atriz. Eu também sempre fui apaixonada pela Glória, né? E ele, não, mas eu vou conhecer a Glória Pires. Eu vou conhecer a Glória Pires. Eu sei que, rapaz, a gente atrai aquilo que a gente realmente, a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz. E eu sei que ele, ele veio pra São Paulo e eu estava gravando um CD na época, hoje, né? Não é mais CD que fala. E quando eu olho assim na recepção, quem estava sentadinha lá? A Glória Pires. E ele estava, porque o marido dela, o Orlando, estava fazendo algum trabalho musical e ela estava acompanhando, só esperando na recepção o marido terminar o serviço. E eu estava em outro estúdio ali, naquele mesmo, em outro estúdio, entendeu? Mas no mesmo prédio. Eu falei, você é a Glória Pires? Espera aqui. Ela, você é a Mara? Espera aqui. Aí eu falei, Lício, vem que você vai conhecer a Glória Pires. Ele, para de coisa. Para de coisa. Aí eu sei que esse encontro aconteceu e ela, em certa feita, ela falou, eu não estudei. Eu não concluí o meu colegial, eu não concluí, eu não fiz uma faculdade. Quantas pessoas, de repente, depois, eu acredito, lógico, ela se formou em dramaturgia, tem o DRT dela, eu também fiz quatro anos de jornalismo. Mas quantas pessoas, às vezes, têm vergonha de falar, olha, você não teve vergonha, eu não concluí um estudo, uma faculdade, uma pós-graduação. A minha mulher estava na faculdade, trancou a faculdade. É a história de cada um. Sim. E a gente tem que dar valor ao detalhe, que às vezes parece que é o pequeno, mas como é que um cara que, de repente, não terminou uma faculdade, não teve a faculdade, hoje é referência no segmento, né? Que a Sofá Clean é referência. Temos que ser diminuído para crescer. Isso. Não estou falando para ninguém fazer faculdade, estudo. Ou não deixar de fazer. Não deixar de fazer, não. É para fazer mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa, uma profissão que você tem que ter amor, tem que estar no coração aqui, ó, batendo. E tem que ter muita vontade. É empreender. Que empreender, você não aprende em faculdade, não tem cursinho, não tem MBA, não tem nada, não existe. Tem nada. Você tem que aprender, é a escola da vida mesmo. Você tem que buscar. E a Sofá Clean, logo, logo, vai ter o curso online. Vai ter o livro. Como que você adivinhou? Porque eu estou aqui, eu estou com duas águias aqui. Eu estou vendo aqui, a presença de Deus aqui. Vocês prosperaram. Quantas pessoas precisam ter inspiração? Sim. E a gente tem a Sofá Clean, né, Vinícius? Temos um outro negócio também, que a gente tem um prédio, né? Ah, é? Temos vários apartamentos. Trabalhamos por aplicativo, né? Airbnb e Book, né? Graças a Deus, é um outro negócio que nós estamos já há três anos, já, e está dando super certo. Paixão, já vamos convidar o Sofá. Não, o casal Sofá. O casal Sofá. Que amor? Sofá Clean. É um casal Clean. É, o casal Sofá. Como assim, casal Sofá? Casal Sofá. É, é um casal que dá certo. É um casal que dá certo, tal. É pra já falar do outro empreendimento. Isso. Que legal. E... O Sofá, o Sofá que uniu tudo. O Sofá que era pra ser um erro, virou um acerto. Virou um acerto. O que era um problema, virou o acerto, a solução. E o pior é que ninguém apoiava na época. Ninguém. Eu falei, não, você vai. Mesmo a gente não tendo condições, você vai. Ai, eu lembro que na noite... 900 reais o custo. 900 reais, ele comeu até um samba aí na época. É. Comercial do samba. Eu estou dizendo, pode Mara, pode Mara, pode Mara. E engraçado, Mara, que quando ele voltou, a gente não começou logo depois do custo, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar os maquinários, né? Então a gente continuou vendendo polpa, biscoito, aí aos poucos fomos adquirindo. Final de ano, dezembro, ninguém quer comprar biscoito, nem polpa não, porque está todo mundo empanturrado de cestas, de festas. Em Campinas, assim, quem é... Porque a família do meu esposo é toda de Campinas. Sim. Vocês já estão há quantos anos? Campinas ali, agora junho, agora mês que vem, dia 4 de junho já. É? Caramba. Eu não esqueço da data, 4 de junho, agora vai fazer 5 anos. Já? Muito rápido. Passa muito rápido. Uma clientela grande em Campinas. Nós atendemos toda a grande Campinas, as cidades em volta, Campinas, atendemos completamente. Na verdade, de Campinas a São Paulo, atendemos tudo. Vamos falar pro casal, né, pra Yara e pra Aquiles e tal, vamos... Se bem que vocês dispensam a apresentação, viu? Vocês são de parabéns. E o coração da empresa fica lá em Vitória, tá? Então todo o atendimento, quando o cliente entra em contato, é feito com um comercial em Vitória. Sofá Clean, qual o slogan? Limpa, mais feliz? Casa mais limpa, você mais feliz. Ai. Não, eu amo casa limpa. Eu amo. Nossa, não me deixa... Sabe, quando a colabora com esse dia de sa... Ai, que lindos. Mara. Tô apaixonada por vocês. Aqui, ó. Que lindos. Se é pra falar... Se é pra falar tudo, então vamos falar. Eu tenho toque de limpeza. Uau. Eu sou enjoado. Pensa num cara nojento. Eu chego em casa, se tem uma pessoa, uma colaboradora que trabalha lá em casa. Quando ela vai embora, eu fico assim no chão. Meu Deus. Será que ficou tudinho? Você acha que você tá diante de um espelhinho seu, viu? Porque dia de sábado, dia de sábado e domingo, ninguém trabalha lá em casa, assim. Os colaboradores, entendeu? Sim. E aí, tipo, eu também quero descansar. Mas me dá uma agonia quando eu vejo, tipo, as coisas desarrumadas. Um dos motivos que deu certo foi esse toque. Essa... Casa limpa, você é feliz. Casa mais limpa, você é mais feliz. E outra. Vou te contar uma aqui. Toda vez que tem festa, comemoração lá em casa, todo mundo fica... Ah, Thalita, ninguém vai tirar o sapato não, né? A gente faz tirar o sapato ou colocar o propé. Ninguém entra com o sapato. Se não quiser tirar o sapato, toma um propézinho e coloca no seu sapato. Aí sempre é aquele ao entra o grupo da família. Então, vocês atendem cliente, tanto médio quanto grande porte? Sim. Nós atendemos cliente classe baixa, média, alta, não temos distinção de atendimento. Mas a procura, a grande procura hoje dos nossos clientes é de classe média para alta. Ah, e empresas. Empresas corporativas. Eu sei que a sopaclinha é... Atende no geral. Excelência para o serviço. Sim. Nesse segmento, né? Para as grandes empresas. Limpeza de estofados, impermeabilização, lavanderia de tapete, carpete, corporativo, trabalho... Em geral, tudo que te remete a lembrar de estofado, carpete, impermeabilização é com a sopaclinha. E o legal é que você pode estar com a sua família em casa, com seus filhos, seus pets, não vai trazer nenhum prejudicial à saúde, os produtos que a gente usa é tudo biodegradáveis. Então, você pode estar lá, o técnico lavando o sofá e você com a sua família. E depois de uma festa, sempre tem a sujeirinha já... Ah, isso é certo. Não, você não sabe o que acontece. Ah, Thalita, eu estou na casa da minha amiga e eu sem querer sujei o sofá dela, eu tenho que pagar a limpeza. Acontece direto. Ah, é? Sim. Você vai para casa... Mas é uma coisa gentileza da pessoa, né? Porque a amiga cobrou não, né? Não, gentileza mesmo. A pessoa fica meio com a consciência assim, pesada, que derramou um vinho... Levou o seu filho para casa. Por favor, minhas amigas, fiquem com as consciências pesadas. Aham, tem uma pergunta? Paixão quer mandar uma pergunta. Manda, Paixão. O que é que você, Vinícius? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Samuel. Isso. Não vai cobrar essa para mim, não, viu? Ele que ganhou o cachê. A pergunta é a seguinte, em um ano que você ficou como motoboy, né? Enfrentando chuva, sol... Aliás, uma profissão muito admirável, né, Márcio? Os motoboys, é eles que entregam nossa comida quentinha e tudo mais, né? É, ó. Tem empresa de motoboy também, viu? Fica aí a dica para você que é participar do Podmara. Mas nesse um ano que você ficou atuando como motoboy, o que você tirou de lição ao ver de perto essa profissão que é tão admirável, mas também tão difícil? A valorização do trabalho mais simples. São eles que trazem segurança, conforto. Eles trazem segurança para o nosso lar. É conforto, entendeu? E temos que valorizar toda mão de obra. Às vezes, na nossa vida, nós estamos num patamar mais confortável. Imagine você num domingão, em casa, chovendo. E é um motoboy que leva o seu lanche. É dar valor a eles, entendeu? E você se envolve em qual mais? Obrigada, Samuel. O seu departamento na empresa, qual é? Hoje é o marketing. Hoje é o marketing. Eu trabalhei muito tempo como vendedora. Fiquei, eu acho, com uns 4, 5 anos. Depois eu saí, fui para o financeiro. E hoje eu atuo no marketing. Foi até engraçado eu cair nessa do marketing, que a gente não estava encontrando ninguém para atuar. E olha que a gente estava pagando bem. E você ganha como Garota Propaganda também? Você ganha como Garota Propaganda à parte? Claro, com certeza. Porque está bem de Garota Propaganda. Não é, mas a fatura do cartão chega, né, mano? Eu estou maravilhada aqui, viu? É isso, ó. E hoje é que eu cuido da minha rede social, da empresa. Eu, na verdade, a gente se une em tudo, né? Até na rede social. Porque eu sou ótima para fazer fotos, vídeos, mas sou péssima para copy, legenda. Aí eu entrego o material para ele e ele faz a legenda. E além disso, você acha o seu forte aqui, a administração? Eu cuido da parte operacional, sempre conduzindo ali, porque eu sou muito técnico na parte operacional. na parte ali de... na preparação de conteúdo de redes sociais, entendeu? Quando a Thalita vem com o Reels para colocar, Vinícius, tem esse Reels para colocar. Ela que faz a gravação no Reels. Ela edita, ela faz tudo. Mas a parte do copyright é eu que faço. Toda a legenda. Eu que preparo tudo, ó. A legenda vai ser essa. Vamos colocar tal dia, essa postagem. A gente pensa muito com carinho em tudo. A gente não faz colaboradores. Coloca os colaboradores também, meu bem. Porque lá em casa, até os meus colaboradores já viram também atores, atrizes. Entendeu? Eles participam. Eles participam. Lógico. Eles lindem tudo. Que nem, por exemplo, o meu casamento com o Paixão já vai para mais de 20 anos, 25 anos. E quando eu fiz o meu primeiro documentário, que inclusive foi muito elogiado pelo Silvio Santos, e a gente fez todo o roteiro, selecionou as imagens. Aí chegou na hora da locução, sabe, Thalita? Aí o Samuel Paixão falou assim, vamos contratar a voz. Só faltou querer contratar a voz do Cid Moreira, sabe? Vamos contratar a voz de não sei quem. Eu olhei para a cara dele e falei assim, não, você vai narrar. Eu vou narrar? Eu falei, você vai narrar? Não, a minha voz... Você vai narrar, meu amor. Você vai narrar, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Você vai fazer a pontuação direitinho, tal. E foi até elogiado, entendeu? E narrou? Ficou bom? Ficou ótimo. Então, ó. Ficou ótimo. Foi elogiado pelo Silvio Santos. Que documentário bem apresentado, narrado, tal. E envolve, meu bem, bota lá a turminha que está limpando o orgânico, né? Não, eles sempre estão com a gente, presente de tudo. Tanto que a gente ganha sempre premiações todo ano consecutivo, como a melhor empresa no segmento. Quem quiser visitar o nosso Instagram. Lá tem várias premiações, então a gente prestigia, né? Os colaboradores levando eles para as premiações, para as festas. E nas parcerias, ou nos vídeos que nós fazemos, eles dão, eles falam, eles explicam tudo. E eles fazem ali... Eles gostam. Eles não fazem aquilo ali porque a gente pede, não. Automático, no orgânico. Olha, eu ficaria mais e mais tempo aqui conversando com vocês. Nós também. Foi um prazer. Vocês são lindos. O amor que nasceu em um sofá também, né? Mara, ficamos... Olha aí, ó. Botando a mão na massa, uns colaboradores. E não esquece, tá, Mara? Guarda isso para a vida. Eu acho que não só você, quem está escutando a gente, que casa mais limpa, você mais feliz. Ai, eu tenho certeza disso. Eu sou sistemática. Ó, toquinha, te dir... Ó, o cuidado. Não é porque está no vídeo, na foto, não. É desse jeito que o nosso colaborador... Todo personalizado. Sim, tudo personalizado. Máscara, luva. Olha ali no pezinho também. Sim, muito cuidado dentro da casa do cliente. Uau. Sua fazinha deve ter dado... Sim. A cor creme, com as almofadas. Da cor do meu também. Um beijinho, sim, para deixar ali desse jeito. Isso. Que maravilha. De repente, quem sabe você está assim... O que eu posso me empreender na vida? Olha aí, que é uma dica. É uma dica, tem espaço para todo mundo. Para você empreender também ali. Claro. E é um ótimo negócio. Não pode só, às vezes, começar só você, o homem em si. A mulher pode começar assim como eu, ele. Um casal começar, entendeu? Um ajudando o outro. Talvez um casal está numa dificuldade, não sabe por onde começar. É uma cama, está limpando a cama aí, né? Isso, é um colchão. É um colchão. Está limpando o colchão. O meu colchão é aquele que dá massagem, pode limpar também, né? Sim, sim. Tem uma técnica, uma técnica especial para não queimar a parte eletrônica dele. O que é isso? O que é o aparelho é esse aí? O que é o aparelho é esse aí? Ah, é um pulverizador. É um pulverizador. É um pulverizador. É onde fica o produto. É o antibactericida. Ah, ok. Isso é para matar os germes, as bactérias, todas as... E eu acredito também que depois vocês também dão umas dicas, né? Para os clientes. Olha, evita isso. Claro. Se for fazer alguma manutençãozinha básica... Sim, a gente dá todo o auxílio para as secretárias, né? Como elas podem estar cuidando. É a manutenção, né? Diariamente, semanalmente, a gente sempre dá esse suporte. A maioria que recebe nossos técnicos são as secretárias. E nossos técnicos, eles dão uma instrução antes e depois. Então, gente, só recapitulando. Curte, compartilha, dá um like, tá? Nós estamos aqui com os CEOs da Sofá Clean, que é referência de limpeza, não só de sofás, mas de... Tapete, carpete, impermeabilização. Isso. Para cliente de micro, macro, potência. Atendem aí, em Vitória, clientes como o Banco... Corporativo, indústria... Só dando, mais uma vez, o nome das empresas, para o pessoal saber que nós estamos com um casal aqui top das galáxias, entendeu? Sim. Forteleve, Banco Cicobi... Banco do Brasil. Banco do Brasil. São várias empresas que nós atendemos. Eu vi ali limpando ali uma poltrona também. Poltrona, cadeira... Tudo que envolve tecido, né, Marcos? Tudo que envolve tecido. Arroba sofá.clinsof. Ponto oficial. Ponto oficial. Isso. E o que mais, assim, que vocês gostariam, assim, olha, a gente não podia ter deixado de falar isso. Mulher sempre tem disso. No caminho, quando vocês estiverem lá para ir para Campinas, indo para Vitória, por que a gente não falou isso? Agora é a hora. Nós estamos com um projeto aí, não é, Vinícius? Vai falar, vai dar um spoiler. Dá um spoiler. Pode, pode. Porra de Marcos. De Marcos. Estamos para licenciar a marca. Expandir ela nacionalmente. Vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus já vem cutucando já. E o que está faltando, Vinícius? É só a formalização. Graças a Deus já está na parte burocrática, já está tudo pronto. Só agora entrar com a prática e cair para cima. E nós vamos expandir nacionalmente com a marca. A marca Sofá Clean. Hoje a marca está registrada no INPI, Registro de Marcas e Patentes, Sofá Clean. Certo. Ela pertence à Yura Talita e estou querendo agora licenciar a marca. Porque está tendo procura. Muita procura. Gente, vende a licença da marca, vende a franquia da marca. Pelo amor de Deus. Quero trabalhar com a marca de vocês. Isso e investir no marketing. A pessoa já ganha o marketing também. Sim, só por quê, Mara? De bonitação, né? Sim, ganha tudo prontinho. Porque é melhor voarmos o bando cada vez maior, né? Sim. É uma dorinha só, não faz. Então, a gente... Atrair as forças mesmo. O que acontece, Mara? É... Você, numa empresa, você tomar conta... Olha a estrutura. A estrutura, as vendas, o atendimento. Cuidar das redes sociais é a coisa mais enjoada, mais chata de se fazer. É legal, é bacana. Sabia que... Vai dar certo, sabia? Já dei. Eu enxerguei agora. Porque vamos supor, uma pessoa da Bahia... Ela pega tudo pronto? Já pega... Ela já pega o material mensal? Tudo mastigado. Tudo mastigado. Comercial, já pega o equipamento, já pega o treinamento. O treinamento. O treinamento. Os fornecedores, tudo. Os fornecedores pegam tudo. Ela tem trabalho... Vai dar certo, cara. Tudo que nós fizemos aí, quase 14 anos, ela vai pegar tudo prontinho, mastigadinho. O que que é isso? É algo que vocês levaram o tapete pra lá e vocês limpam lá? Isso é uma centrífuga. Isso é uma centrífuga. De tapete. Nós fazemos a lavagem do tapete em cima de um pallet, uma enceradeira. Depois enrolamos ele, colocamos ele ali dentro. A visão é grande, hein, meu? Sua visão é grande. Ali colocamos ele ali dentro, ele faz o enxágue e a centrífugação. É como se fosse uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar. Pra tapete. Pra tapete. Ele sai 95% seco dali. Ele vai pra estufa. Equipamento de primeira. De primeira. Olha aí, você que quer investir, já pode levar a sofá clean. Sim, pra sua cidade. Pra todo o Norte, Nordeste. Já vem com tudo pronto. Não vai precisar. Porque eles levaram 14 anos, como diz assim, quebrando a cabeça. Perdendo dinheiro. Pra achar os detalhes, né? Contornando. Quebrou uma obra de arte de um cliente. De um rei com um urano. E tem tudo. Toda a estrutura, o uniforme. Fazer um negócio com excelência. Pra fazer, não faz meia boca. Então, eu tenho certeza, com fé em Deus, em nome de Jesus, que aqui o nosso Podmara venha trazer muitos resultados pra vocês. Vai estar no ar. Vocês podem usar à vontade. Nas redes sociais de vocês. Obrigada. Muito agradecido, Mara. Aí, entendeu? Vai nas edições, tal. E olha de primeiríssima mesmo. Com muito carinho. Com muito amor. Até hoje. Com muita dedicação. Foram muita noite de sono perdida, Mara. Foram, ó, 2020. Quando Campinas tava crescendo muito. De 2020 pra 2021. Só de carro eu vim aqui mais ou menos chutando em mais de 50 vezes. De carro. De carro. Hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de vir de aéreo, entendeu? Deus permitiu isso nas nossas vidas. Mas foi mais de 50 vezes. Papai já perdoou, né? Que você perdeu o controle do volante, né? Perdoou. Perdoou a imaturidade. Você também já perdoou a cunhada, né? A patroa da cunhada, né? Graças a Deus que foi através... Abaixo de Deus foi através delas aí que foi a ponte pra isso tudo acontecer. Mas Deus é perfeito. Eu fico imaginando você aí depois de ter acompanhado a nossa conversa. De repente você fala, poxa, o que é que eu vou investir? Vou investir. E depois de quanto tempo assim? Porque hoje vocês estão... Já teve um momento de ir lá embaixo, subir, estabilizou. Agora vocês estão... A 10 mil pés. Passamos de 10 mil pés já. Isso. Então, uma coisa estável, uma coisa que sempre... É que nem comer feijão com arroz. Hoje, antes de vir pra cá, eu já fiz tudo. Já levei meu filho pra escola, já busquei. Não, tem que parar, tem que comer, tem que retocar a raiz do cabelo. E tem que voltar, tem que fazer. Tem que ir pro culto, tem que não sei o que. Então, a praticidade. Esse tipo de serviço, lá no exterior, é algo que o uso já é... Já tá muito mais avançado. No Brasil, as pessoas ainda estão se atinando à importância desse tipo de serviço. E você aí, na sua cidade, no interior, por menor que seja, fala, olha, vou trazer a sofá clean. Você, uma sofá clean aqui na minha cidade. Entre em contato, tá? Com os CEO's. E vai dar certo. Vai ser sucesso, como for na vida deles. Vai ser na vida de você que entendeu o propósito de Deus. E é pra você essa benção você receber também. E simples, limpando o sofá, Mara. Limpando o sofá. Um negócio simples. Como Deus se manifesta na simplicidade, né? Na simplicidade. Como Deus se manifesta no improvável. Não, eu não tenho vergonha de falar, se eu tô dependendo de onde eu for, eu limpo o sofá. Aí a pessoa fica assim, mas quando eu falo a sofá clean, aí já abre o olho, né? Ah, já vê com outros olhos, né? Mara, a grande vitória, o Espírito Santo. Entendeu, né? A grande vitória, o Espírito Santo ali, né? Ó aqui, ó, ela lá, a marqueteira. Marqueteira do Paul Milen. De primeira. Bota a maravilha aí também, viu? Você conta que pode eu boto o uniforme, fazendo de conta que eu tô limpando. Não, vamos, bora, eu toco tudo. Ai, 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 ai. Vai nada como profissional, como equipe pra limpar pra gente, né? Lógico. A sofá clean, vitória, ela é conhecida mais do que no ato de um real. Aí as pessoas, quando a gente chega num ambiente onde as pessoas não nos conhecem, vocês trabalham com o quê? Nós levam a sofá. A pessoa já olha assim, porque ela... Aí vai conversar, vai conversar, vem. É, mas qual o nome da sua empresinha? Se só um tom, não, não, a nossa empresa é a sofá clean. Aí a pessoa, sofá clean? É de vocês a sofá clean? Ah, isso é um outro tratamento. Ah, é um outro tratamento, é outro patamar. Ah, isso vem, graças a Deus, com muita dedicação. Hoje a empresa, no Espírito Santo, ela tá lá em cima. Eu confetizo em nome de Jesus, que através do nosso podcast, muitas pessoas vão entender esse propósito. Porque realmente, olha, é uma casa suja, traz uma energia tão ruim. Negativa. Ai, não. E faz parte, você tem que estar limpando sempre, gente. Entendeu? É a rotina. É. E vai ser uma inspiração, vai dar certo, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos por essa oportunidade, tá? É um prazer estar aqui, não é? Quero revê-los. Sim, não, com certeza. Não, outras vezes. Ó, eu quero rever você na sua casa, tá? Tá, claro. Ela vai fazer o vídeo lá, com o sofá sujo. Com cerejas. Não é mais sujo, meu amor, porque eu sou atendida pelo sofá clínico. Sim, vamos deixar tudo limpinho, higienizado, como você merece. Porque não tem coisa melhor se chegar na sua casa. Olha, você não precisa de garota propaganda, mas se precisar de um, não a protagonista, mas de uma cor de juvante, pode contar com a Maravilha aqui, tá? Já estamos contando. Já estamos contando. Levanta-te, Maravilha! Estamos juntos, estamos juntos. Então, é sobre isso, gente, tá? Eu quero que você também possa curtir outros episódios aqui do nosso podcast. São muitos episódios. Vamos destacar aqui do Doutor Gentil. É um dos... Ó, com todo respeito a todos. Do Ricardo Ventura, mas do Doutor Gentil. Coloca um pedacinho aqui do episódio do Doutor Gentil. Então, tipo, você tá aí, ó. Não tô achando nada pra ver na TV aberta, na TV fechada, tal. Tô na internet, meu negócio é internet. Assiste esse episódio do Doutor Gentil. Outro que eu vou destacar. Vamos destacar outro. Porque tem o pessoal que gosta de fofoca, sabe? Isso é normal. É, normal. Aí tem também o da Cintia Lima, que fez episódios. Hã? Isso. E com o podcast eu tô aprendendo. O que eu tô achando mais legal é que eu tô assinando um novo ciclo aqui na internet. E o Podemara... Até a diretora da escola do meu filho falou, eu tô te vendo, hein? Lá no Podemara. Lá no Podemara. Legal. Legal. Sensacional. É, esse retorno, né? E é um prazer que a gente não quer nem terminar. Mas, infelizmente... Ó. Tem que seguir. Vamos terminar com o slogan da Sofá Clean. Claro. Que é... Casa mais limpa, você mais feliz. Sofá Clean. Maravilha. Tchau. Fica com a gente. Fica com a gente.